Olá gente, este é o meu primeiro vídeo no Youtube, estarei ensinando vocês a fazer uma hélice caseira. Vamos lá, aqui vocês vão pegar um pedaço de latinha qualquer, aqui vocês vão recortar da latinha e fazer, pode ser pequena mesmo, eu cortei desse tamanho para vocês verem melhor. Aí aqui você vai desenhar a sua hélice do formato que você quiser, aqui você vai desenhar, muito bem, aqui eu estou fazendo uma hélice desse tamanho, porque eu estou fazendo um submarino caseiro e a hélice não pode ser grande, tem que ser pequena, tem que ser uma mini a hélice. Vamos lá, aqui vocês vão desenhar a sua hélice, vocês vão pegar uma tesoura, aqui está a tesoura, tesoura qualquer e vão recortar. Aqui, muito bem, vamos lá, vocês vão recortar. Depois de recortado, aqui está a sua hélice. Você vai pegar a sua régua, que eu não tenho aqui, como vocês podem ver, é meu primeiro vídeo e não tenho nada ainda. Você vai pegar uma hélice, você vai medir quanto centímetro ela tem, a minha tem 7 centímetros. E aqui você vai encontrar o centro, o centro dela. Aqui você vai encontrar o centro, estou sem motorzinho, tenho apenas um, mas eu já coloquei no meu submarino e não tem como eu arrancar. Aqui você vai fazer um furo bem no centro. Aí depois que você fazer o furo no centro, você vai envergar ela assim. Porque é latinha, ela enverga. Aí aqui eu não enverguei ainda, ela está reta, como vocês podem ver. Aqui você vai envergar, vai encaixar no seu motorzinho e com a cola quente você vai colar. Aí de acordo com o que você gira, ela joga o vento para cima e joga o vento para baixo. Mas é isso aí pessoal, aqui está uma hélice caseira. Se tiver muito joinha, no próximo vídeo estarei ensinando como fazer um submarino caseiro. Mas é isso aí pessoal. Inscreva-se no meu canal, esse é o meu primeiro vídeo, sou iniciante. Mas... Tudo bem, tchau. Tchau.